Música Tem falta a equipe da Soeva né, o Wagner tá em quadro justamente pra fazer essa cobrança Autorizar, bateu forte GOOOOOOOL O Wagner, um chutaço do meio da rua, todo mundo esperava jogar ensaiada O Wagner bateu forte rasteiro, passou por baixo da perna ali do goleiro Carlos A Soeva abre o placar, intercepta de cabeça, bola sobra com a equipe de Belen Soares Olha o Dio, limpou, bateu cruzado, Carlos defendeu, voltou, Igor Carioca pro Vinicius GOOOOOOOL E o GOOOOOOOL GOOOOOOOL Da Soeva Viniciuscola tentou várias vezes no primeiro tempo Havia parado no Carlos e agora O Carlos até defendeu a primeira do Dio Mas no rebote, Igor Carioca achou o Viniciuscola livre dentro da área Carioca né, vem pro sul aí, sofre um pouco com frio Lançamento pro Dio, fez o passe no segundo pau E o GOOOOOOOL GOOOOOOOL VINICCOLA Mais um dele, agora a Soeva colocou o Marreco na roda Viniciuscola no segundo pau, bateu forte, correu pro abraço Lembrando que você participa da nossa transmissão pelo Twitter, é só usar a hashtag LNF2019 Olha o perigo, vem mais uma vez a equipe da Soeva E o GOOOOOOOL Ele tá impossível, ele tá impossível VINICCOLA mais uma vez Novamente o Marreco na roda, o VINICCOLA apareceu livre Os jogadores do Marreco só acompanharam, a bola morreu no fundo da rede É o quarto da Soeva Devolveu pro Canabarro, de primeira no Sinuê Limpou o lance, o Sinuê bateu cruzado E o GOOOOOOOL GOOOOOOOL Sinuê Ele limpou o lance, deu certo O goleiro linha Sinuê desconta Agora a Soeva tem 4, o Marreco tem 1 Na boa jogada do Sinuê Se livrou do Dio, bateu cruzado sem chance pro David, Diego Olha a Soeva chegando E o GOOOOOOOL GOOOOOOOL O TORRES Tava sem goleiro o Marreco Vacilou na marcação O Pedro Rey tentou O TORRES foi levando Bateu cruzado O Canabarro até fez menção em fazer a defesa A bola morreu no fundo da rede É o quinto gol da Soeva Tá, Guilherme Verfi aí Guilherme Verfi colocou Seu estilo de jogo e vem dando resultado Olha o Sinuê, limpou E o GOOOOOOOL GOOOOOOOL Sinuê recebeu o passe Se livrou do marcador Bateu o rasteiro Não deu pro David Uma recorde desconta Dá 5 a 2 o jogo O jogo que vai ganhar emoção E o GOOOOOOOL 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 No lance seguinte A Soeva saiu com a bola Vacilou a marcação do Marreco Tuiu recebeu o livre Só empurrou pra rede Correu pro abraço Que jogo é esse, Diego Dallacosta? Que jogo é esse? Mas o que aconteceu com o Marreco? Mais uma desatenção na defesa Acabou? Volta pro gol o Big Dia É ele contra o goleirão Wagner Tá 6 a 2 o jogo pra Soeva Partiu Wagner, bateu E o GOOOOOOOL GOOOOOOOL Da Soeva Wagner mais uma vez Ele é o batedor oficial Ele pega forte Tirou do goleirão o Big Dia Correu pro abraço A Soeva tem 7 O Marreco tem 2 E goleada da Soeva Hein, Diego Dallacosta? E o Marreco tem 3 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 E o Marreco tem 3